A paz de Cristo para todos os amados irmãos, dou graças a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede, agradeço ao pastor José Wellington Bezerra da Costa a oportunidade eu quero ser apenas instrumento da vontade de Deus, a minha oração é que o Espírito Santo fale por mim e que eu seja boca de Deus para a sua vida aqui nessa noite, abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias capítulo 2 a partir do versículo 11, se os irmãos quiserem ficar de pé para a leitura da palavra, então vamos ficar de pé, diz assim o texto Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito, espantai-vos disto ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas as rotas que não retém as águas, podeis assentar a bem da verdade eu poderia escolher qualquer outro versículo para deixar como texto básico daquilo que Deus tem falado ao meu coração e que eu quero ser apenas instrumento da sua vontade, eu quero falar alguma coisa dentre tantos aspectos que eu ou qualquer outro pastor que estivesse aqui nessa tribuna poderia abordar, eu quero falar sobre inversão de valores, inversão de valores, esse texto fala de uma inversão de valor, quando o povo de Deus trocou a glória do Senhor por coisas que não tinham valor nenhum, o que é a inversão de valores, de uma maneira simples, rápida para definir para você, é o seguinte, coisas que tem valor, muitas vezes são colocadas como que não tem valor, coisas que não tem valor, muitas vezes são colocadas num patamar daquilo que tem valor, uma outra inversão, coisas de mais valor são colocadas em lugares de coisas de mais valor, e aí então se dá a inversão de valores, é tão fácil queridos pastores, irmãos, apontarmos na sociedade que vivemos e mostrarmos as inversões que estão ocorrendo no meio social, exemplo, o casamento, essa instituição divina que era primada, respeitada na sociedade, ficou vulgarizada, hoje se ajunta, se casa, se separa, se casa, se separa, vulgarizaram o casamento no contexto social, eu poderia falar de tantas inversões de valores na sociedade, mas eu queria chamar a atenção dos senhores, porque uma coisa importante em nós é termos a capacidade de nos dirigirmos a nós mesmos, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, ele diz uma coisa muito bela, examine-se o homem a si mesmo, é o olhar introspectivo, é o olhar para você, e eu queria colocar para os amados pastores, para os irmãos em Cristo, algumas inversões, algumas inversões que estão acontecendo no nosso seio, nessa igreja que vai ser arrebatada, e eu queria fazer algumas conjecturas e mostrar para os irmãos, algumas inversões e fazendo então assim, uma análise crítica de nós mesmos, eu não estou excluído, eu não vim aqui para apontar acusados, eu não vim aqui para dizer, é você ou vocês, eu estou no contexto, e eu queria analisar com você algumas inversões que estão acontecendo, eu não estou falando da igreja A, ou da igreja B, ou do estado A, ou do estado B, e muito menos de denominação, eu estou falando do povo de Deus em geral, vamos então, algumas inversões que estão ocorrendo, primeira, a aparência vale mais do que o conteúdo, fala língua estranha, profetiza, dá glória a Deus, Deus, rodopia, tem visão, esse é crente, esse é santo, é cheio de fogo, não importa o interior dele, não importa o que ele é, não importa a essência dele, nós criamos um estereótipo do que é santo e do que agrada a Deus, nós criamos um estereótipo daquilo que nós pensamos que é um crente de verdade, como diz Paulo em 2 Timóteo 3,5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, como Jesus falou em Mateus capítulo 23, versículo 27, acerca dos fariseus, vocês são sepulcros caiados, por fora, bonito, mas por dentro, cheios de ossos e de imundície, o que importa é a fachada, o conteúdo, não, Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 23, tendo na verdade, aparência de sabedoria, disciplina do corpo, devoção voluntária, humildade, mas não é de proveito nenhum, se não para a satisfação da carne, mas meu irmão, o que equivale realmente, aparência ou conteúdo, a bem da verdade, a aparência deve refletir o meu conteúdo, e não a aparência esconder o meu conteúdo, o apóstolo Paulo, ele diz o que tem valor, em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12, Paulo diz assim, revestir-vos, como santos e eleitos de Deus, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós, e sobretudo, revestir-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, pela qual foste chamados, dominem vossos corações, e sede agradecidos, analise o que Paulo diz, revestir-vos de entranhas, é o que está arraigado aqui, não é fácil de ser tirado, não é superficial, é algo internalizado, é algo preso aqui dentro, você pode falar mal de mim, você pode não gostar de mim, mas eu vou continuar te amando, porque está arraigado, está dentro de mim, tem gente que fala tanta língua estranha, tem gente que tem cara de santo, mas não perdoa o irmão há 10 anos, não fala com outro há 5, é de fogo, é de fogo, fogo puro, mas vai ver a vida dele, muitas vezes ele quer esconder alguma coisa que está lá dentro, é uma inversão irmãos, é uma inversão de valores, a aparência não vale mais do que o conteúdo, dois, que inversão está ocorrendo, escute essa, serviço cristão, vale mais do que a família, irmãos, escute o que eu vou dizer para vocês, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou dizendo, meus amados irmãos, tem um monte de filho de crente, traficante de drogas, o diretor da FEBEM em São Paulo, e a FEBEM de São Paulo, é a mesma coisa da FEBEM do Rio, o diretor da FEBEM de São Paulo, procurou um amigo meu, pastor, pastor, e disse assim, amigo, vocês tem que ir lá, os filhos do povo de vocês, estão lá na FUNABEM, tem um monte de filho de crente, envolvido na criminalidade, sabe o que tem acontecido? Muitas vezes, eu não sou contra o trabalho das irmãs, eu não sou contra o trabalho na igreja, mas fica enfurnado o tempo todo na igreja, de manhã é oração na casa da irmã Joaninha, de tarde é oração na casa da irmã Doquinha, à noite é consagração na casa do irmão Joãozinho, e os filhos ficam jogados a traça, convivendo com gente que não presta, meu irmão, serviço cristão, não vale mais do que a família não, Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 8, se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32 e em diante, ele diz, olha, a mulher casada, cuida em como agradar o marido, a solteira, em como agradar o Senhor, há diferença entre o homem casado e o solteiro, o casado, em como agradar a mulher, o solteiro, em como agradar o Senhor, tem uma meia dúzia de obreiro de meia tigela, que não quer cuidar da família, que não quer sustentar a família, e fica dizendo que tem chamada, e os filhos ficam largados as traças, ganha primeiro a tua família, meu irmão, eu quero entrar no céu com os meus filhos, vai para a oração minha irmã, vai para o círculo de oração, mas deixa a tua casa limpa, tem casa de crente que parece chiqueiro, filho de crente largado, sujo, porco, vai fazer obra de Deus, mas cuida da tua casa, ganha teus filhos, cuida deles, entra no céu com eles, Inversão de valores, terceiro, inversão de valores, escuta essa que eu vou dizer para vocês, essa aqui eu vou dar uma paradinha um pouquinho, escuta essa, experiência, experiências espirituais, valem mais do que a palavra de Deus, eu vou repetir, experiências espirituais, valem mais do que a palavra de Deus, há um tempo atrás, eu estava vendo um programa que eu classifico de programa humorístico evangélico, exibido durante a semana de tarde numa emissora, lá do norte dos Estados Unidos, e eu estava vendo uma irmã contando um testemunho, e eu parei para ver, e o pastor chamou porque a irmã tinha ido ao céu, pastor Anselmo, a irmã tinha ido ao céu, eu fiquei interessado, se ela foi ao céu, eu estou aí para saber que céu ela foi, e aí o pastor chamou a irmã para poder falar que ela tinha ido ao céu, e ela então foi exibida em TV, não estou inventando história, quem viu isso, sabe do que eu estou falando, e a irmã diz o seguinte, irmãos, aleluia, eu estive no céu, glória a Deus, o que a irmã viu lá? eu vi Jesus, passou, está tudo legal, irmãos, eu vi o Pai, eu vi o Espírito Santo, vamos pegar a experiência dela, e submeter a palavra, João 1,18, Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho Unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, 1 Timóteo 6,16, aquele que habita na luz inacessível, e que só Ele possui a imortalidade, que nunca foi visto, nem pode ser por homem nenhum, a Ele a glória, a honra, o poder, sempre eterno, amém. A manifestação visível, do Deus invisível, é através da pessoa de Jesus, Deus é Espírito, que forma você viu minha irmã? O que é que você viu? No céu, nós vamos ver Jesus, a manifestação visível, do Deus invisível, irmãos, tem cada profecia, que é uma verdadeira aberração, são verdadeiras, profetadas, visagem, revelamento, culto, onde o pregador é parado, para alguém, falar, bobagem, tem gente por aí, que não tem ouvido, para ouvir a palavra, só, bobagem, sabe qual é o nome disso? gnosticismo, uma praga do inferno, que perturbou a igreja, do primeiro século, onde, a revelação, era maior, do que a revelação, da palavra, querido pastor, eu tenho muito, que aprender, tem muitos, pastores aqui, mais experientes, do que eu, mas essa palavra aqui, é maior, do que qualquer pastor, do que qualquer, pastor experiente, e qualquer um, tem que se submeter a ela, nenhuma profecia, nenhuma visão, nenhuma revelação, de irmão nenhum, é maior, do que, a palavra, de Deus, o salmo, 119, versículo, 130, diz assim, a exposição, da tua palavra, da luz, e entendimento, aos simples, o salmo, 119, versículo, 140, diz, a tua palavra, é muito pura, por isso, teu servo, a ama, o salmo, 119, versículo, 97, diz, ó, como amo, a tua lei, é a minha meditação, de dia e de noite, o salmo, 119, versículo, 116, e 117, diz, vivifica-me, segundo, a tua palavra, para que viva, e não me envergonhe, da minha esperança, ó, restaura-me, e serei salvo, e de contínuo, me alegrarei, nos teus estatutos, o salmo, primeiro, diz, bem-aventurado, varão, que não anda, segundo o conselho, dos ímpios, não se detém, no caminho, dos pecadores, e nem se assenta, na roda, dos escarnecedores, antes, tem o seu prazer, na lei, do Senhor, e na sua lei, medita, de dia, e de noite, pois será, como a árvore, plantada, junta a ribeiros, que dá o seu fruto, na estação própria, cujas folhas, não caem, e tudo, quanto fizer, prosperará, nenhuma experiência espiritual, é maior, do que a palavra, nenhuma, eu aprendi, desde a minha, aterra idade, quando eu comecei, a pregar, já diziam para mim, meu filho, quando você, não tiver nada, que falar, leia o salmo, 119, devagar, você não tem, nada para falar, leia o salmo, 119, devagar, na igreja, vai dar, uns 20 minutos, e vai ter efeito, porque essa palavra, é vive e eficaz, mais penetrante, que espada alguma, de dos gumes, oh meu irmão, nenhuma, revelação, nenhuma, experiência, é maior, do que a palavra, inversão, inversão de valores, inversão de valores, o que está ocorrendo, no meio do povo de Deus, inversão de valores, escute essa, que eu vou te dizer, inversão de valores, outros lugares, valem mais, do que a casa de Deus, outros lugares, outros lugares, valem mais, do que a casa de Deus, oh pastor, essa questão do templo, foi só no antigo testamento, você acha? e por que Jesus em Mateus 21, 12, mandou chicote, em cima, daqueles vendilhões, do templo, a minha casa, será chamada, casa de oração, e vocês tem feito isso aqui, covil de ladrões, e por que em Atos 3, Pedro e João, a hora nona, subiam, ao templo, para orar, escute o que eu vou dizer, para você irmão, a minha casa, é a minha casa, a sua casa, é a sua casa, a casa do irmão João, a casa da irmã, Zé Fina, eu não tenho nada, contra culto, na casa de ninguém, eu não sou contra, cultos na casa, só tem um detalhe, nenhum lugar, é mais importante, do que aquele templo, que foi consagrado, exclusivamente, para prestar culto a Deus, hoje em dia, eu costumo chamar, de irmão avião, vive voando, um dia, está em uma casa, outro dia, está em outra, outro dia, está em outra, e o irmão, uma vez, chegou para mim, pastor, disse assim, pastor, malafaia, eu gosto, de ir na casa, dali, na casa, da irmã, fulana, na casa, do irmão fulano, porque lá, tem fogo, lá, tem poder, na igreja, não tem profecia, na igreja, não tem revelação, mas deixa eu contar, uma coisa, para você irmão, tem gente, por aí, que profetiza, em banheiro, profetiza, no quarto, profetiza, na sala, e por que, não profetiza, na igreja? sabe, por que, não profetiza, na igreja? Porque, na igreja, tem um pastor, com um cajado, é porque, na igreja, tem uma autoridade, espiritual, e ele sabe, que se passar da linha, vai ficar feio, para o lado dele, vai ficar ruim, para o lado dele, meus amados irmãos, eu fui, um dos mais, ardorosos, combatentes, do movimento, de G12, não por causa, de célula, a igreja, de Pongonguçu, que é a Assembleia de Deus, lá da Coreia, é em célula, mas vai ver, o templo, que eles têm, vai ver, a reunião do povo, mas esse movimento, começou a dizer, que Deus, só operava, lá na célula, agora, para ser crente, tem que ir no encontro, agora, para ser crente, tem que se reunir, com meia dúzia, não, meus irmãos, a casa de Deus, é o melhor lugar, para estarmos, leve teu povo, para a casa de Deus, pregue a palavra, na casa de Deus, nenhum outro lugar, é mais importante, do que a casa do Senhor, inversão de valores, escuta, escuta essa, que eu vou dizer, para vocês aqui, é tão bom, botar o dedo, e acusar os outros, é tão bom, denunciar, o que está acontecendo, aí fora, mas escute, que eu vou dizer, para os irmãos, no nosso meio, aguça aí, teu ouvido, meu irmão, o talento, vale mais, do que o caráter, aí fora, aí fora, jogador famoso, ele é um fenômeno, é o maior craque do futebol, ele pode trocar a mulher dele, a mulherada, em cima de um cara desse, ele pode, afinal de contas, ele é craque, ele tem talento, ah, mas essa artista, ela é famosa, ela é linda, é uma das maiores artistas, da TV brasileira, o marido dela, era meio borocochô, era feio, ela tem razão, de trocar, o marido feio, pelo outro galã, ela pode, ela tem talento, tem talento, ah, mas esse cara, esse camarada, é riquíssimo, é um dos homens, mais ricos do Brasil, ah, peraí, ele pode, ele tem talento, e no nosso meio, eu só, não vou dar nome aqui, por questão, de ética, mas sabe, o que está acontecendo, no nosso meio, parece, que eu estou vendo, aqui na minha frente, eu vou citar, não vou dar nome, mas estou vendo, os personagens, ah, esse camarada, aí, canta muito bem, já vendeu, mais de 500 mil cópias, no meio da igreja, os hinos dele, são lindos, ele pode trocar, a mulher dele, por uma mar nova, ah, essa irmã aí, só tem, hino de fogo, quando ela canta, o fogo cai, ela está só, no terceiro casamento, mas não tem problema não, ah, mas esse pregador aí, ah, meu irmão, quando esse cara prega, abala, quando ele prega, o fogo cai, quando ele prega, gente é batizada, com o Espírito Santo, mas ele já trocou de mulher, ah, mas espera aí pastor, esse camarada, é fogo puro, ele arrebenta, tem multidão atrás dele, tem talento, e o caráter, queridos pastores, tem pregador crente, tem cantor crente, mas eu quero dizer, que existe uma cambada, de adúlteros, de pilantras, de gente que não tem pastor, não tem compromisso com a palavra, cantando nas nossas igrejas, chama a gente pastor, atrai, tem multidão atrás dele, o povo gosta, tem talento, não quero nem saber do caráter, mas, pastor, só tem que entender que esse crente, 70% da renda da igreja, é ele que dá, ele só tem duas famílias, mas vamos dar um jeitinho, né, 70% da grana, vem dele, como é que eu vou excluir, como é que eu vou botar para fora, eu tenho um primo, que foi dirigir uma igreja, e quando chegou lá, 70% da renda, o tesoureiro que botava dentro da igreja, e aí ele soube, que o camarada estava com duas famílias, chegou para ele e disse, você está afastado, você não pode exercer isso, vou te suspender da comunhão, aí disseram para ele, você está maluco rapaz, 70% da renda, um comerciante riquíssimo, o pastor presidente do campo, ligou para esse meu primo, e disse assim, ô meu filho, você está novo, vai empurrando aí com a barriga, meu filho, calma, não é assim não, onde é que nós vamos parar minha gente? Onde é que nós vamos parar irmãos? púlpito de igrejas, púlpito de igrejas, onde gente, que não tem vida nenhuma, estão pregando, porque tem fogo, ô maravilha, fogo cai, ô, quando Deus, vai falar de Jó, ele diz assim, no capítulo 1, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, esse homem era sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal, caráter, dois versículos depois, era o mais rico do oriente, talento, agora escuta essa, em Ezequiel 14, tem um texto interessante, que Deus diz assim, se o Senhor, enviar, juízo, sobre uma terra, apenas esses três homens, vão escapar, Noé, Daniel, e Jó, e não diz lá, Noé, você vai escapar, Noé, sabe por quê? Você tem talento, você fez uma arca, fantástica, você vai escapar, Daniel, você vai escapar, você foi primeiro ministro, de três impérios pagãos, você é um homem especial, talentoso, vai escapar, Jó, você vai escapar, você era o dono, da Itapemirim, do Oriente Médio, o camarada tinha, três mil camelos, a principal via de transporte, Jó, Jó, se é rico, você tem talento, vai escapar, não, se Deus enviar, juízo sobre uma cidade, nem homens, nem mulheres, nem filhos, nem filhas, somente, Daniel, Jó, Noé, escaparão, escaparão, pela sua, justiça, caráter, em último lugar, não vou cansar os senhores, está acontecendo uma inversão de valores no nosso meio, a aparência, vale mais do que o conteúdo, serviço cristão, vale mais do que a família, experiência espiritual, vale mais do que a palavra, talento, vale mais do que caráter, e em último lugar, criaturas, valem mais, do que o criador, oh pastor, que isso, isso acontece lá fora, lá fora onde o pessoal adora, adora cantores, cantoras, veneram, ídolos do futebol, e desprezam Deus, negativo irmãos, no nosso meio, vocês sabiam que tem pastores que são, superman, pastores adorados, venerados, parecem até que não são dessa terra, o crente até diz, eu queria ser, uma unhazinha desse camarada, você sabia que tem cantores, adorados, no nosso meio, cantores, cantoras, evangelistas, pregadores, bajulados, o que esse homem fala, é lei, o que ele prega, eu recebo tudo, o que ele diz, é verdade absoluta, ai irmãos, gente sendo adorada, no nosso meio, verdadeiros cultos a personalidades, gente colocada, acima de tudo e de todos, gente reverenciada, desculpa a expressão meu irmão, só falta fazer um quadro, e acender uma vela embaixo, de tão admirado que é, claro que você tem que respeitar pastor, claro, claro, que você tem que ter, um pastor como autoridade espiritual, mas meu irmão, ninguém, ninguém vale mais do que o Deus, que nós servimos, a última palavra é de Deus, minha gente, ele é o senhor da igreja, pastor passa, pastor fica, e a igreja continua a adorar a Deus, nós não estamos preparando o povo para nós, nós não estamos preparando o povo para nos cultuar, nós estamos preparando a igreja, para reconhecer, a soberania, a grandeza, e a glória do Senhor, a ele seja a glória, minha gente, a ele seja o louvor, Deus seja adorado, ele é o senhor da igreja, ele é o principal da igreja, a igreja de pé, por favor, eu quero dizer uma coisa para vocês, aparência, não vale mais do que o conteúdo, serviço cristão, não vale mais do que a família, experiências espirituais, não vale mais do que a palavra, talento, não vale mais do que caráter, e ninguém vale mais do que Deus, a ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor, pelos séculos dos séculos, de eternidade, eternidade, só ele é Deus, eu queria antes de passar a palavra, eu estou aqui no meio de ministros do Senhor, homens e mulheres de Deus, gente que conhece a palavra, gente que prega a palavra, eu queria por um minuto, apenas um minuto, eu acho lindo, quando eu leio Romanos 11, versículo 33 em diante, Paulo está exortando a igreja, e de repente ele para, e canta um hino de adoração, ó profundidade das riquezas, tanto da ciência, como da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos, quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem lhe deu primeiro, para que depois lhe seja recompensado, porque tudo é dele, por ele, e para ele, glória, pois a ele, eternamente, amém, será que nós, por um minuto, eu estou diante da igreja do Senhor, ministros de Deus, povo de Deus, será que por um minuto, você poderia, não agradecer, não pedir, mas pelo menos por um minuto, você render glórias, louvores, adoração, ao Deus, que é o Senhor da nossa vida, você pode abrir a sua boca, pastor, você pode render graças e glórias, você pode exaltar a esse Deus soberano, oh, quão grande és tu Senhor, quão grande é o nosso Deus, os homens não são nada, mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz, a honra, a glória, o louvor, a adoração, seja dada, ao nome do Senhor, exaltado, seja Deus, nós te bendizemos Senhor, tu és o Senhor da igreja, tu és o Rei da glória, a tua palavra nos diz, que o Senhor está nos céus, e faz tudo o que lhe apraz, oh, nós tributamos a glória, nós tributamos a glória, Ele é digno, irmãos, Ele é digno, 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 digno é o Senhor, que Deus abençoe a igreja no Brasil, que Deus abençoe a igreja no Brasil, que Deus abençoe a igreja no Brasil, que Deus abençoe as Assembléias de Deus, que Deus abençoe cada pastor que está aqui representado, que Deus abençoe cada ministério, não inverta valores querido, não inverta posições, mantenha a sua posição, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te usar, e Ele vai ser exaltado, através da sua vida, Deus te abençoe, em nome de Jesus.